E aí, como vai? Eu vou falar agora do que é GFIP, G-F-I-P. Pra que você que é contador, pra você que é administrador, é essencial saber, é essencial saber o seu funcionamento, a sua função. Essa guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e informações à previdência social é um DOC, um documento, que vai recolher os recursos, ou seja, dinheiro. Esse dinheiro gera benefícios pro trabalhador. Então, pagar direitinho no prazo é muito importante pra qualquer empresa que deseja que a sua gestão fiscal seja adequada. E estar em dias com os órgãos de fiscalização, essa GFIP, ela é simplesmente um instrumento, como os outros que vocês conhecem, você é contador, você é administrador, que se recolhe o valor do fundo de garantia de tempo de serviço, que é o famoso FGTS, de cada trabalhador. Na GFIP, você encontra as informações que dizem respeito ao vínculo do empregado com a empresa e também sobre as remunerações que foram feitas pelo sistema, que é o aplicativo C-FIP, que tem um vídeo falando sobre a C-FIP aqui. A Lei nº 9.528, do dia 10 de dezembro de 1997, tornou obrigatório que as organizações repassassem o INSS, ao INSS, informações sobre fatos geradores de contribuições previdenciárias e também outras que fazem parte da base de dados que é utilizada lá no cálculo e também na hora de conceder benefícios da Previdência. A partir do dia 6 de maio de 1999, a GFIP, ela teve uma maior importância, né, a partir do decreto 9000, 9000, não, 3048, trazendo algumas normas e orientações que estão relacionadas à necessidade e também à obrigação de ter essa aqui. Então, toda pessoa jurídica ou pessoa física, desde o ano de 1999, precisa estar em dias com a obrigação dessa guia, que é a GFIP. Na GFIP, é preciso informar todos os dados, as informações dos trabalhadores e também da organização, que é a empresa. Também os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Também tem que transmitir os valores que são referentes ao INSS. Tem que declarar as remunerações que são feitas para os funcionários e também o valor que é recolhido para o FGTS. E tem o detalhe que, mesmo que não haja recolhimento para o FGTS, a empresa, ela precisa dar ao GFIP essas informações. Então, nessa situação, ela será declaratória, tendo informações cadastrais econômicas e financeiras que interessam à Previdência Social. Na situação que não tem informação que deve ser dada à Previdência Social e também não haja recolhimento para o FGTS, o contribuinte ou aquele que é o patrão, que é o empregador, ele deve enviar por meio de um sistema chamado Conectividade Social, que o contador ou auxiliar administrativo do escritório de contabilidade, ele conhece muito bem. Deve enviar essa informação por um arquivo que é o cfipcr.sfp. Sendo esse item um indicativo, uma demonstração de ausência de um fator gerador, que é a inexistência de movimento financeiro. Isso já é feito logo quando abre a janelinha lá, após escolher o código 115, que é recolhimento ao FGTS e informações da Previdência Social. Aí tem um campo chamado ausência de fato gerador, ou seja, sem movimento, que aí você assinala lá e dá prosseguimento a esse trâmite. Aqui na fonte que eu achei, ele destaca, né? Esse arquivo precisa ser enviado para a primeira competência da ausência de informações. E aí dispensando-se o repasse para competências posteriores, até, desculpa, existir um fator gerador de contribuição previdenciária. Então, quando começar a pagar, né, a ter um movimento, ou fatos determinantes que incorram no recolhimento ao FGTS, aí sim vai ser repassado. E antes disso, aí vai ser dispensado, escolhendo esse campozinho aí de ausência de fato gerador, na conectividade social. E aí o prazo, o prazo de entrega desses dados é até, né, o dia 7 do mês subsequente em que a remuneração foi creditada, ou mesmo que paga, que está lá no artigo 15 da lei 8.036 de 90. quando se tornou devida ao funcionário ou ocorreu outro fato gerador relacionado à contribuição para a Previdência Social. Se não houver, no caso de não haver expediente bancário nessa data limite, é necessário antecipar a entrega para o dia anterior em que haja o expediente bancário. Então, tem que se antecipar, não pode deixar de passar essas informações pela GFIP. E aí, claro que, se passar do prazo, né, ou apresentar erros, omissões, incorreções, né, ou simplesmente deixar de apresentar esses dados pela GFIP, que estão previstas lá na lei número 8.212, do ano de 1991, simplesmente você estará sujeito a multas, você é empregador, contribuinte. Então, para mais informações, só ler a lei número 8.036 de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Outras Providências. Essa é a guia trabalhista, é só se informar e você verá todo tipo de multa, né, de penalização que poderá ter para quem não declarar esses dados da GFIP.